Onde ela vai o tempo O que ela adora é que ela vai Atrás do maloca, cansou do comum Charme e capuceira da Pandora Onde ela vai o tempo O que ela adora é que ela vai Atrás do maloca, cansou do comum Charme e capuceira da Pandora Oclepene protege do sol Vou de linha chilena Já não basta mais passar serol Desinibida, mandada, eu aparo As de lobo e de galo Fiz gol piranha na ponta do anzol Pisando lento, marrento, vou cheio de química Preto que causa polêmica Várias que não me queria Faz cara de cínica Quer me seduzir, só faz se aposentar Original Baby, você cativa Quis pular na bala e foi até o final Tá bem vivida, fumando sativa A praia seu bronze destacando o fio dental Rabisco na pele, não liga pro que fala Com nós se diverte, bem que também tem macala Toda desenvolvida, postura de bandida Bem melhor do que vocês pensaram Onde ela vai o tempo O que ela adora é que ela vai Atrás do maloca, cansou do comum Charme e capuceira da Pandora Onde ela vai o tempo O que ela adora é que ela vai Atrás do maloca, cansou do comum Charme e capuceira da Pandora Deu meia-noite, pago a ducha, no ar tá lindo Fale com ice, me relaxe, fome é de swim Faça seu gel, coloquei o kit, perfume o amílio Tira uma selfie na marola e seguida publica Só quer comer em restaurante e caro Põe a francesinha, anda de salto alto Na hora de acertar a conta, o dela tá sempre pago Não gosta de carona, anda só de importador Vixe do rosê, já custa doutorado Anda de navana, mata o 4x4 Essa é diferente, pode pá, confirma e fala Foi embora comigo, matou a Jack no gargada Gente bandida, rosto de princesa Só joga limpo com as cartas na mesa Até quando acorda, ela nunca tá feia Embaixo dos mensais, tá de Maria Gueixa Onde ela vai o tempo? O que ela adora? É que ela vai Atrás de uma louca, cansou do comum Only to find a place Charme e capuceira da Pandora Onde ela vai o tempo? O que ela adora? É que ela vai Atrás de uma louca, cansou do comum Only to find a place Charme e capuceira da Pandora Safra é o cartão black, black as loira pede Mas minha morena é foda, tenta copiar É black nós no jet De peão na leite K01 do centro no meu banco do carone Ela é diferente, coisa mais pra frente Rock que tira onda na cara das invejosas Moda empoderada, gata vai de zara Versão 22 gosta de Jordan em vez de bota 24 horas te amando, tô sentando Eu processando até gamando Na pausa de cada foda Danice lá fora o plano é seguir o plano Enquanto o Varys tá falando, nós segue editando moda E ela desafia a sacanagem Incorpora o personagem e toda essa camuflaje Tombo ou uma pá Brinca fabricando kamikaze Senta a roupa e na blindagem no meu coração Se apaixonar Onde ela vai o tempo? O que ela adora? É que ela vai Atrás de uma louca, cansou do comum Only to find a place Charme e capuceira da Pandora Onde ela vai o tempo? O que ela adora? É que ela vai Atrás de uma louca, cansou do comum Only to find a place Charme e capuceira da Pandora Only to find 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 No need to fight No need to fight